Vamos lá, Tupé, eu sou a Manu. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pepe. Pessoal, a gente vai patinar no gelo. Patinar no zeio? É, você tem o método. Ah, então vamos de treinar, Pepe. Você quer brincar na neve De alguma coisa que eu não sei Faz tempo que eu não vejo mais ninguém É meio solitário, tão vazio assim Só vendo o relógio andar Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Beto. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.